E eu tenho um Deus que não vai deixar de essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação, o controle ainda está Na palma de tuas mãos E eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação, o controle ainda está Na palma de tuas mãos Diga isso O choro dura uma noite Mas a alegria E o produto da Oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei O choro O choro dura uma noite Mas a alegria Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pelo amor Eu creio Eu creio E ainda Que a figueira Que a figueira Então choro Então choro E a terra Chama Quem veio adorar Diga Chama E mais uma vez O seu desejo E a terra A terra Chama, chama Seja bem-vindo mais uma vez Queremos ver Yeshua Descer Yeshua 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 Jesus, esse lugar é tão E o Senhor Mágica e o meu amor Mágica e o meu amor Um vez milhares e milhares Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu sei Eu sei Que a minha vida Irá E está Nas mãos Do meu Jesus Reviver Está Você pode erguer a sua mão no alto e dizer isso E por que ele vive Posso crer no amanhã E por que ele vive Temor não há Mas eu venci Eu sei Que a minha vida Irá E está Nas mãos Do meu Jesus Reviver Está Ei! De morte De choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais De morte De choro Não, não Tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Trente e morte, e morte e choro Tristeza e dor Nunca mais, nunca mais E morte e choro, morte e choro Tristeza e dor Também, nunca mais Nunca mais Não haverá Não haverá Tenho o amor Verei o sol De Jesus E tocarei Seu corpo em fim E as nações Andarão na sua luz Eu vou E as portas Jamais se fecharão A cidade Imagina isso É de ouro De Jesus Desfiar seu muro Além Do rio Aleluia Amém 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 Amém